Fala pessoal, tudo bem? Quero dar uma dica pra você aqui, bem legal, tá? Na hora de fazer a fixação da tabica em uma superfície, em uma parede, onde você tem azulejo, onde você tem um porcelanato, tá? Eu costumo fazer dessa forma, tá? Que me previne de tomar um prejuízo, por exemplo. Imagina a hora que você tá fazendo a furação ali pra colocar a bucha, o parafuso e tal, e trinca o azulejo. A gente não sabe, quando é a gente que faz o revestimento, ok, mas quando você pega esse revestimento de alguém aí e vai fazer um forro no banheiro, igual a gente tem aqui, um forro numa cozinha, tá certo? Então, o que eu quero ilustrar pra vocês aqui, que é o método que eu gosto de utilizar e que dá muito certo, nunca tive problema. Bem simples, tá certo? Bom, eu já fiz a fixação da tabica em toda a volta aqui do banheiro, deixei esse último pedacinho aqui pra ilustrar pra vocês, tá? O que acontece? Eu não uso prego, eu não uso bucha, parafuso, eu não uso nada pra fazer a fixação da minha tabiquinha, tá? Simplesmente, o que eu faço? Eu pego uma fita dupla face, tá? Coloco aqui, ó, exatamente aonde ela vai ter a junção lá com a parede, né? Onde ela vai encostar na parede, tá certo? E aí a fita dupla face você vai usar da marca que você tá acostumado a utilizar aí, tá? Então, eu uso a minha fita dupla face aqui, deixa eu cortar ela aqui, ó, tá? Pra evitar de trincar, de quebrar o meu revestimento lá em cima, tá? Aperto ela aqui, ó, importante, aonde eu fixei aqui a dupla face precisa estar bem limpo, tá? Essa face aqui da tabica, onde eu vou colar a minha dupla face. E lá também, aonde você for colocar, aonde você for colar a sua tabica lá, ela também precisa estar bem limpa, não pode ter pó, tá? Passa um paninho antes ali e aí fica bem legal, você não corre riscos da cola da dupla face aqui não grudar lá, não ter aderência, tá bom? Essa aqui é uma tabica branca da Kinauf, a gente tá fazendo a fixação, tá? Justamente pra evitar de trincar o azulejo aqui na parede do nosso ambiente aqui, que no caso é o banheiro do nosso cliente, tá? Então, pronto, olha só, galera, já fixei aqui, tá? Minha dupla face, solto ela aqui, ó, tá? E aí, vou lá agora, na fixação, já tô com ela cortada no tamanho certo que eu preciso pra esse cantinho aqui, já tirei o meu nível tudo certinho, vou lá agora, olha só, vou ressaltar pra vocês novamente aqui. Em vez de eu fazer um furo aqui com a bucha e um parafuso tradicional, que é o que a gente sempre costuma fazer, se você pega uma situação dessa e você não sabe o que tem aqui atrás, se tá bem assentado ou não, use a dupla face e já já eu quero mostrar outra dica aqui bem legal também pra dar segurança nessa sua tabica, tá certo? Então, ó, eu venho aqui com ela, vou fazer aqui o travamento dela, tá? Ó lá, ó, chama aí ela pro nível, tá? Tá no nível, vem aqui, ó, aperto ela na superfície, tá? Já tá niveladinha, não corri riscos nenhum, não corri risco nenhum aqui pra fixação dessa minha tabiquinha aqui, tá certo? Agora você deve tá imaginando e perguntando aí, é, tipo, beleza, você me mostrou a fixação da tabica, só que a norma, né, a recomendação da norma nos orienta, em primeiro lugar, você sempre utilizar material normatizado. Tanto a tabica, quanto o tirante, o regulador, o perfil, esse aqui é um perfil F47 da Knauf, que eu uso pra fazer os forros também, a tabica, todo o material da Knauf. Então, feito esse trabalho aqui, o que eu costumo fazer aqui agora, que também é a chave aqui, é uma dica interessante. Eu pego o perfil F47 da Knauf e saio com um dele bem aqui, ó, tá? Eu já saio, por exemplo, se eu fosse fazer a fixação dele nesse sentido, eu já saio com um diretamente de cima da tabica, tá certo? A norma nos recomenda sair, ó, a primeira, o primeiro perfil a 30 centímetros da superfície lá, da parede. No meu caso, eu vou sair com uma já daqui, ó, de cima da tabica, tá certo? Fixo aqui o parafuso dele, coloco o regulador aqui, o tirante lá no teto, e aí o que que acontece? A minha tabica não fica solta, porque a gente sabe que a dupla face, a hora que você fazer a fixação do parafuso aqui e a chapa, ela vai puxar o peso da chapa drywall, que você vai utilizar aqui, ele vai puxar essa sua tabica pra baixo, por causa do peso natural da chapa. Quando você entra com um perfil aqui, ó, desse, se eu fosse fazer ao contrário, se eu fosse fazer o perfil assim, eu entraria com ele aqui, ó, nesse lado aqui, ó, tá? Já saia com ela aqui assim, então, você sai com o perfil daqui, nesse caso, tá? Pra não forçar a tabica, coloca o teu regulador ou tirante, tá beleza, tá bonito, tá bacana, tá certo? Duas dicas desse vídeo, tá? Primeira, fixa, primeira delas, fixação da tabica na parede. Se você tá com medo, você não sabe como é que tá o azulejo, o porcelanato, coloca na dupla face, você não vai ter perigo nenhum. Segunda dica importantíssima, a hora que você vai fazer, usa o perfil F47 pra você sair exatamente de cima da tabica lá, ó, tá bom? E, no meu caso, por exemplo, eu vou sair com o próximo daqui, ó, 30 centímetros, vou sair com um de lá, um a 30 centímetros aqui. Sai também com um regulador daqui, ó, um tirante daqui, ó, bem do cantinho, bem próximo da tabica aqui, ó, tá bom? Sai com um bem aqui assim, porque aí você não força aquele canto da tabica lá. Fica um trabalho seguro, fica um trabalho bacana, perfeito, você tem um trabalho de segurança aí, nesse ambiente que você vai fazer o seu forro drywall, seja numa cozinha, seja num banheiro que é o nosso caso aqui, numa lavanderia, aonde tiver azulejo, aonde tiver porcelanato na parede. Se você não queira fazer fixação de bucha, parafuso, você pode utilizar esse método que eu falei aqui. Alguns instaladores de drywall mais antigos já usa, de repente até faz dessa maneira, mas você que é novo, você que tá entrando agora no mercado, pega essa dica que você nunca vai ter problema. Imagina se você estiver fazendo um trabalho desse, tá lá com a martelete, a furadeira fazendo o furo da bucha, trinca um porcelanato desse, trinca uma peça dessa aqui, ó. Você imagina o prejuízo que você vai ter para fazer a troca de uma peça dessa. Então evita isso. Bem simples, ó, dupla face, você escolhe a marca que você gosta de trabalhar, fixa lá na sua tabica, usa o perfil aqui F47, F47 para sair de cima dela e deixa um tirante bem próximo lá no cantinho também para você evitar, tá certo? Então, e uma última dica também, use sempre material normatizado. Eu tô usando a tabica da Knauf, eu peguei um pedacinho aqui do perfil F47 da Knauf também, todos os materiais aqui normatizados, sempre utilize material normatizado dentro da norma, tá certo? Dica bacana para vocês, nunca terem problema, nunca tomarem prejuízo na hora de fazer a fixação da tabica ou se porventura eu fosse usar uma cantoneira também, tá? Na junção, na fixação de uma parede em azulejo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.